Belo Neto Hoje está fazendo um ano, meu bem, que eu te conheci Naquele salão de dança, primeira vez que eu te vi Quando eu entrei no salão, te avistei ali Eu fiquei até suspenso, eu não sei o que senti Você me deu um sorriso e não correspondi E essa aqui dá pra galera na tabatinha que curte o Belo Neto Alô Mariene, alô Daniel, chama na bola Na pegada dos antigos Entre aquele sorriso começou uma paixão Convidei para dançar pra ter uma ocasião E naquela contratança surgiu um assunto bom E ela sorria pra mim e apertava minha mão E eu pensei comigo mesmo, está ficando bom É na pegada dos antigos E eu fui perguntar a ela onde mora você Eu moro aqui bem pertinho E o fácil de se aprender Amanhã, durante o dia, você vai lá me ver Vai lá conhecer meus pais, eu apresento ele a você O Zé vai ficar contente em te conhecer Aquela noite saudosa para mim não volta mais Já vi menina Já vi menina jeitosa Mas igual essa é demais Com vestido vermelhinho Um laço de fita atrás E aquele rosto cora Que realçava até demais Menina, esse seu jeitinho Machuca os rapaz Pra encurtar o fim da história Eu vou contar o resultado Daqueles dias pra cá Muitas coisas tem passado Eu falei com os pais delas Ficamos combinados Usemos a aliança Começou nosso noivado Agora tão esperando É o prazo marcado É o prazo marcado É na pegada dos netinhos Isso aqui é Belo Neto Tchau 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 Tchau